Agora, não vamos, como é óbvio, não vamos debruçar sobre esse fator, mas não estamos a pensar, nada, tranquilo, que a gente chega às grandes penalidades e isto está a ganhar, não é nada disso, como não está a ganhar nada, isto é uma final e os jogadores do Setúbal têm toda a legitimidade e toda a confiança como têm os jogadores do Sporting. Porque uma final é uma final, ponto, não é? Em relação à outra questão, não, é um pouco aquilo também que o Zé disse aqui, ou seja, e vou-me ficar por aqui, Jorge Júlio é um treinador que faz tudo para ganhar, foi o que eu fiz.